Fala, obrigado do youtube que eu sou o Eric, me trazendo mais pra vocês, talvez você esteja vendo mais um vídeo aqui Só que pra você ver que é um vídeo muito diferente, eu to aqui no Roblox e eu to aqui no Ben 10 Ultimate Enable Que atualizou e lançou o Poach Saltyary, que nada mais nada a ver que é pra quem não sabe Aquele artefato que tem no Ben 10 Cosmic Destruction, aquele jogo lá que eu fiz, aquela gameplay lá pra você E mano, eu consegui pegar, tá ligado? Faz tempo que eu peguei e eu to aqui no server vazio e vou estar mostrando pra você aqui no Showcase Mostrando como você pode pegar, beleza? Então galera, se você gosta do tipo de conteúdo, gosta desse vídeo, deixa o like, segue o canal, ativa o sininho pra não perder meu vídeo Que eu posso ir todo dia, 2 vídeos, hoje acho que vai estar saindo 3 vídeos, então bora lá Ó, primeiramente pra você tá pegando ele, é você clicar P no caso, ele vai ativar E ele é muito top, que ele dá um upgrade nos aliens, tá ligado? Deixa os aliens mais fortes E ó, é o seguinte, pra você tá pegando ele, você tem que pegar aqui ó, rajato, se você tiver né Tem que ter o supernometrix pra tá pegando ele, tá? Ó, você vem aqui nesse, nessa torre, ó, e vai tá aqui ó, raid tower Aí você pega e clica agir pra iniciar E você vai tá iniciando, vai tá batalhando com o gigante pra ter essa noção Depois eu vou tentar, pra ver se, vou tentar entrar Mas eu não garanto que Vai dar certo porque né, é muita, tem várias pessoas aqui nos servidores e eles podem tá fazendo, tá ligado? Acho que eu vou entrar agora que depois eu dou um show aqui Aqui ó, cliquei pra entrar ó Quando você clica pra entrar vai subir esse negócio ó E daí, aqui ó, você já vem ó E aqui já faz um, como é ó, omnicode quick charge Já recarrega aí o seu, o seu omnicrix, tá ligado? E já pega aqui o echo echo, que é o melhor line pra encontrar esses Pra ir nessa fase É o seguinte, deixa eu dar mais um Code quick charge O que eu recomendo vocês fazerem, vocês dão, escrever isso, dão CTRL A e CTRL C A gente já copiou, aí você já pega e dá CTRL V, tá ligado? Que é bem mais fácil Você ocupa menos tempo e tal Ó, daí já deixa aqui no Preparado, já protecionando o echo echo O melhor é o echo echo supremo, tá mano? Porque tipo, ele tem um ataque, tem um ataque muito bom Que é o pin sônico, tá ligado? E tem outro ataque lá também que é bem bom E galera, não é toda vez que vai vir, tá? Tem chance de dropar Bora lá ó, como vocês podem ver aqui ó Aí fecha a porta, ninguém mais desportão, ninguém mais consegue entrar Tá ligado? Ó, tem uma árvore aqui dentro Ó, já dá aqui ó, um pin sônico ó Que vem aqui ó, ó Tá vendo como é forte ó, matei 4 ou 3 de uma vez Ó, já dá um Q também aqui ó, tá bem, bem forte Já tá aqui, echo 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 Aí espera voltar, fica voando Ó Espera voltar, vai pra trás Toma De novo Vigi Hummm Não vou esperar esse ataque voltar, não vou usar um pin sônico com esse cara não, ó Não compensa Direto aqui nele ó Toma Vigi Morreu Ó Eu acho que é 4 ou 3 fases, tá ligado? Que é isso aqui Ó Já passei uma Eu acho Vamos ver Tá bugado isso aqui, porque tem uma árvore aqui dentro Não era pra ter isso aqui também ó Não sei desde quando tá assim Só consigo atravessar essa parede, esse negócio, deixa eu ver Aqui é uma friagem Cadê, friagem Aqui Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não dá pra atravessar Não dá pra atravessar Ah, entendi Às vezes acontece isso galera ó Que você buga e não é teleportada Então você vai ter que fazer o seguinte Vamos ver se eu consigo fazer aqui ó Vamos ver se eu consigo achar uma solução pra esse problema Vamos ver se eu consigo atacar daqui 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 Vamos fazer o seguinte, vou pegar o Reco Supremo Que é melhor Porque daí eu já Eu não vou conseguir ver os bichos Mas eu vou conseguir Atacar, tá ligado? Vou atrair eles pra mim E depois só o Defensor Ele cabe com tudo de uma vez Aí vamos ver se eu vou ser teleportado Bora lá O Reco Supremo encontrou Só vão gastar muita bateria mano Deixa eu ver se dá pra ver Ah sim ó, já dá pra ver ó Calma aí Cadê? Ó, tá tudo aqui em cima Deixa eu trazer esse pra cá Aqui ó Ó, tem o Quatro Braços matando todos eles Vai ver aqui ó, toma Vem Sônico Vamos ver se vai matar Matou? Não Não Acho que nem pegou né Não pegou nenhum Toma Acertei Toma Morre Quatro Braços Ah, tem um outro ali ó Vamos lá Vai Desculpa Matei Quatro Braços Matei Ok Agora eu vou ter que matar esse aqui Tá aqui Agora Onde ele foi? Chegou ali e vai morrer Vamos ver Vamos ver Ah, não pega o Quatro Braços Não pega o Quatro Braços Vou pegar o Quatro Braços Vou ter que ter esse taquinho Ok Não deu um bolo, velho Tipo um Um maior, tá ligado? E a bateria do meu Quatro Braços vai acabar mano Vamos logo E E Vai 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 Quatro Braços Vai, Quatro Braços Caramba Acabou Acabou o tremendo de droga E Opa E Eu não sei que nem meu próprio conselho, tá ligado? É É Pra acabar Não sei por que bugou, velho Nada pode ter bugado Não sei se esse mapa Alguma coisa do tipo, tá ligado? Ainda bem que vamos ter que sair rapidão Beleza Agora eu vou tá lá Cadê? Ele tá quentinho Ó Ele tá quentinho Ó Ele tá quentinho Ele tá quentinho Ó Toma Vem ver Ae Tá na metade da vida Vamos ver se consigo punhar Mas não vai pegar Opa, pegou Nice Ó lá galera Fui transportado Ó Isso aqui é o quê? Eu não sei se isso aqui é um DNA ou alguma coisa, mas... Eu acho que é um... Acho que é um DNA. Ou é o Puts Outer, eu não sei o que é aquilo ali, tá? Mas é um DNA. Ó, daí também você pode pegar o DNA do Armato, velho. Se quiser só derrotar ele. Só que, né, esses carinha aqui que tão me enchendo o saco porque... É uns Rats aqui, os Rats pula, mano. Rats quatro braços. Depois dessa raid aqui eu acho que é o... O gigante, mano. Bora lá, bora lá, vai. Vamos. Põe ele tudo num lugar só. Ó lá, ó. Isso pula, velho. Eu vou fazer o seguinte. Ah, não dá pra... Aqui. Ok. Eu venho aqui. Matei um. Matei outro. Vamo lá. Toma. Vem. Calma. Finsônico. Vem Finsônico. Vem Finsônico. Vem Finsônico. Vem Finsônico. Vem Finsônico. Vem, 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 vem. Droga. Caramba, Finsônico eu não venho, mano. Não consigo ver minha vida, velho. Bom, pelo menos os mais difíceis já foi. Ah não, a Armata ainda tá aqui. Mas vai morrer agora. Ô, morreu não, pô. Caramba, resistente pra você hein, cara. Caramba. Calma. Calma. Vem de frente. Vem a Armata. Vem para meu Finsônico. Ainda não morreu. Morre, tu cara amada. Ae. Não, ainda não morreu. Caramba. Calma. 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 vocês querem que eu faço o gigantão aqui rapaziada se liga no bagulho, se liga no tesco, claro o gigante né, tá beleza, o pior é esse quatro braços né, nem um gigante, é quatro braços toma, o gigante é easy cara, o suprimo é easy demais, só vem aqui ó, fica atacando o dedo de longe ó, ou de perto também que não dá dano, não dá dano, não tá com raio, não faz nada, ele só vai ficar andando, ó, ataca aqui em Sonic também ó, não sei se vai dar muito dano estou pra um pouco tirar o primeiro mano, porque pra mim demorou um pouco pra eu pegar em, porque acho que umas 5 raids mano 5 ou mais raids, eita pô, estamos pensando aqui na parede vamos dar uma giradinha ali, boa, fizemos o Finsônica acertar nele, toma bora vem 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 vem, ó, teleportou, seu da mãe, Finsônica GG, Finsônica mais sim, vamos ver, foi todos, foi todos né, vamos ver ó, osmose, osmose, ó, veio 3 osmose de trás de 3, isso aqui é pra raça osmoseana, quem é osmoseano tá ligado isso aqui é pra quem é osmoseano, aí você pega ó galera, não dropou, mas galera, quando dropar vai ser igual aquele DNA tá ligado, igual o DNA praticamente, não vai ser aqui, pode tá, pode ser que ele seja aqui no meio, mas, ahn, né, ahn, mas vai dropar numa bolinha, bolinha verde assim, bolinha verde não, uma bolinha que vai ter brilhando e vai estar o ponto de zero ali, daí é só vocês pegarem, tá ligado e daí quando acaba a raid, você teleportar de volta, tá lá, mas ainda não acabou, mas o que importa é o gigante, então a gente já, descarta, já dá reset aqui ó, logo de cara, pra gente sair daqui tá saindo lá rapidão, ó galera, eu vou tá agora mostrando o Portrait of Earth, pra ativar como eu falei, é B ele é muito bom com o gigante, quem tem o gigante aí, e é muito bom vocês tentarem conseguir o Portrait of Earth, tá ligado, ó, o E-B, ó, olha que da hora, mano ele fica mais rápido, ó, tá vendo que ele anda mais rápido, ó, e também acho que ele fica com mais vida, ele fica, tipo, ele fica mais forte, tá ligado só de ele, só de ele, só de ele tá andando, você já vê que ele tá mais forte, ó, ele tem o raião dele, ó, o normal, ó, o normal do gigante ó, também tem aqui o armadilho, ó, cadê, deixa eu mostrar o armadilho pra vocês ó, o armadilho com o Portrait of Earth, tá vendo, ó, Supremo ah, galera, e o Portrait of Earth não tem como usar com, tipo, formas supremas, tipo, que foi mostrado no, no desenho, tá ligado, por exemplo, EcoX Supremo não tem como usar o Portrait of Earth, não tem como, não dá pra usar com o EcoX Supremo o Enormatório Supremo é a mesma coisa, o Beast Supremo é a mesma coisa, o Freire Supremo é a mesma coisa só com, os aliens que, que, tipo assim, por exemplo, o modelo Supremo dá certo a Rajat Supremo dá certo, os que não foram mostrados, tá ligado ó ah, acho que a gente vai pegar no Sphinx Onic, pô, tá nice nossa, cara, tirou lá da frente, mano não sei se você chega perto, tá morto porque o armadilho é muito OP, como vocês viram ali, ó, mas tem o cara muito fácil, mano é só você pegar o R e depois o E, o Q e depois o E ou o R e o E só mas o Q é só pra finalizar, tá ligado, ó vou mostrar pra vocês cadê, ó o poder tá pegando no ar eita peguei, ó ó, GG, ó tá vendo, hit kill também, eu tenho certeza que você tá se perguntando o que que acontece se você usar o outro ativar junto com o junto com o o bem susto, tá ligado que o bem susto, quem não sabe, ele é imortal a forma suprema dele é imortal eu realmente ainda não sei, tá ligado mas eu já tentei e ainda não entendi se ele fica acho que não muda nada, velho, só fica rápido, na verdade eu acho que é isso aí ó, vamos ver aqui um outro que a gente pode usar ó vamos ver um Adamas ó, o Adamas aí, Adamas Supremo, ó eita o cara tá querendo briga, moleque ele vai ter briga cadê ele? cadê ele? só que pra ele me pegar, eu tô ferrado, mano só que ele fica só pulando aí, sacanagem, então pula também, pula eu precisaria prender, assim ó quase prendi o cara, 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 o cara meu deus cara as fica pulando meu deus cara não batalha tem que jogar um jogo de canguru não jogo de vingades se bem que ele tá com o de tatu né velho toma toma vamos ver se eu tava quase matando ele olha isso cara você não vai, você pensa que vai tocar de ar hein moleque vai não, morreu já era outra diferença muito boa com o Poulture é isso aqui ó vou mostrar pra vocês que é mano, aqui ó o cadê a rajato supremo mano o rajato supremo fica muito ah mas acabou o tempo acabou os negocinho mas ó, essa velocidade normal do rajato supremo eu queria que o Poulture atuar voltava mano mas ele tá carregado tem que parar de usar pra ele carregar de novo deixa ele carregar ali uns 10 acho que ele já dá pra usar de volta essa aqui é a energia do Poulture atuar essa aqui é a energia do Poulture atuar acho que ele é uns o Poulture atuar ele demora bastante pra carregar então tipo assim o Poulture atuar é um negócio que você tem que usar tipo você usa ele tipo em um PVP muito tipo um PVP que você quer ganhar e tal você ou você tá perdendo você tem que usar ele tipo uma vez, tá ligado? se eu usei ele uma vez e é isso aí mano um PVP sério, tá ligado? é, pra isso você usa um Poulture atuar deixa eu ver ó vamos ver se já dá pra usar quero muito postar o o rajato supremo que a velocidade dele é incrível tá ali hum ah galera ele também antes de me perguntar eu não tenho todos os anis tá não ainda não dá pra ainda não tá o Poulture atuar ali tem que esperar tem que esperar carregar mais um pouco vou esperar carregar galera dei o volto, beleza? beleza galera voltei aqui já tenho medo de carregar como falei ó tem que chegar em 10 tinha chegado em 10 tá ali ó tem que ver com a velocidade do rajato mano olha isso rajato com Poulture atuar mano aí você compara ele com o normal tá ligado? é absurdo absurdo ó se liga ó vocês tem noção ó já cheguei aqui no negócio da nave eu cheguei ainda primeiro que a nave tá ligado? é muito rápido isso daqui velho muito rápido mesmo eita porra não 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 vou dar um ir na velocidade da luz aqui pra gente consegue voltar por um negócio ai nice conseguimos conseguimos voltar E uma coisa também muito legal Que você fica quando você tá com o Ports of Rare É que quando você vira com o Nano Mac Cadê, ó Nano Mac Só que eu, agora eu perdi Ele fica, o Ports of Rare Fica maior que o Nano Mac, véi Isso é muito legal, véi Muito top isso aí, tipo Eu achei muito legal isso aí Mas, galera, por isso Eu queria mostrar pra vocês O Ports of Rare aí, como conseguir Junto também, como consegui o DNA do Armodrilo, que é o Nano Raid Eu demorei pra trazer esse vídeo porque Eu queria pegar o Gigante pra mostrar pra vocês Que o Gigante é Praticamente a estrela do Ports of Rare Que é muito, muito forte, né Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou, deixa o like no meu canal, isso é isso, valeu Tchau 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 Tchau